Atravessar em avenida movimentada, mesmo com sinais funcionando e com faixas de pedestres visíveis, nem sempre é tarefa fácil. Agora imagine quando nessa mesma avenida o semáforo está sem funcionar e a faixa de pedestres não existe. Assim acontece na Avenida dos Portugueses, que também é BR-135. Quem precisa atravessar no local reclama dos perigos diários. Todo dia é assim, muita dificuldade para a gente atravessar aqui essa avenida. Dá quase um ano que esse semáforo aqui não está funcionando. Inclusive eu já fui até atropelado aqui, meu braço quebrado, fiquei com a deficiência. E essa dificuldade todo dia aqui para a gente atravessar. Aqui quando a pessoa quer atravessar, tem que perguntar a opção. Antes ou depois da batida, todo dia tem batida aqui. E mesmo com o semáforo tem batida, tem que colocar sensor, que tanto sensor vão respeitar, tanto sensor não respeita. E as reclamações não param. Quem precisa fazer a travessia reclama que no horário de pico a situação é ainda pior e a espera pode durar mais de 20 minutos. Sem funcionar isso aqui é muito sujeito de morrer gente. Batida, acidente de carro, acidente de gente mesmo, já que teve muitas. E a gente pede que o prefeito, os responsáveis por esse sinal, que venha dar um jeito, que a gente precisa muito dele. E fica muito difícil para atravessar só sem ter ele parar. No local existe ainda uma placa informando da fiscalização. Mas o que se vê por aqui é muita insegurança e excesso de velocidade. Quando nós que somos atropelados, quem que vem fazer medicamento? Quem que vem dar assistência? Ninguém. Nós vamos fazer uma manifestação se eles não tomar providência e botar aqui um semáforo, um pardal e a gente está afastando o pedestre. Só há semáforo se gera multa. Se não gera multa, não tem semáforo. Ali há um que gera multa, está funcionando. Estava com defeito há pouco tempo. Mas consertaram por quê? Porque gera multa. O outro lá, no Bacanga, ali na Vila Bacanga, está com defeito, mas nunca mandaram consertar. Por quê? Porque não gera multa. E se gera multa, tem semáforo. É bom para ele, se ruim para a gente.